2023 começou com tudo para os amantes do filme de terror. Hoje vamos fazer uma crítica, mais uma análise e final explicado sobre Oferenda ao Diabo. Já começo com um spoiler que o filme é bom. Então acompanha aí que eu não vou contar muito por dentro do filme, até para você ter uma experiência muito legal assim como eu tive no cinema. Lembrando que o filme vai estrear dia 9 de fevereiro nos cinemas brasileiros. Mas eu já assisti e venho aqui falar para vocês. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nada. Nem filme de terror, suspense e um monte de coisa interessante que a gente vê nesse canal. Aqui embaixo tem o método SPA, que é o método segredo de passagens aéreas. Se você quiser viajar aí com 80% de desconto, tanto passagens aéreas, hospedagens, passeios, você vê nesse link porque é realmente surpreendente um método validado aí com mais de 200 alunos nesse treinamento e com certeza você vai gostar. Mas vamos direto ao assunto Oferenda ao Demônio. Oferenda ao Demônio, Oferenda ao Diabo. Oferenda ao Diabo, porque mudaram o nome. Oferenda ao Diabo é um filme muito bom, apesar do nome eu achei ser um pouco ruim, porque o nome do filme em inglês é Oferenda, achei que ficaria mais interessante. É um filme sobre metamorfo e eu acho muito interessante. E o filme me lembrou bastante Supernatural, lembrou um episódio tal de Supernatural de vários que tem um metamorfo e também é de um conto judaico, que uma pessoa lá, o artista principal, acabou liberando o demônio do corpo do cara. Aqui a gente vê no começo que tem uma perda, essa é só uma sinopse, que tem uma perda bem forte, e aí ele consegue invocar e trazer a pessoa de volta, só que aí ele tem que se matar. Então tudo gira em torno desse sacrifício que a gente vê no começo do filme. O filme é legal, apesar de não ter atores de nomes, ele consegue concluir o fator ali de ser um filme de terror interessante. Não acho tão interessante quanto Pearl, A X, A Marca da Morte, entre outros filmes. Mas mesmo assim é um bom entretenimento e para os amantes de terror aí vale a pena. As filmagens dele foram feitas todas em Sófia, na Bulgária e também algumas locações em Londres. O filme tem participação ali da Inglaterra, Estados Unidos e também da Bulgária. Legal, vale a pena assistir no cinema. Eu levei alguns sustos, alguns sustos já são meio previsíveis, ainda mais nesse tipo de filme aí. E no final, como eu falei que ia mostrar o final explicado, ele simplesmente está, a esposa do ator principal, está ali sonhando uma coisa que aconteceu, só que o metamorfo acaba entrando nele e ele depois acaba se matando com aquela faca, com aquela adaga especial dos judeus, que tem também a invocação toda. E o amigo do pai dele que tinha, parecia que morreu e não morreu, na verdade sim, ele morreu e o metamorfo possuiu o corpo dele. Então, no final vemos assim, o bebê acaba ficando a salvo, a mulher grávida também, mas o resto todo da família vai para o Beleléu e acaba indo embora, morreu. Mas o filme legal, vai levar um susto, você tem muito medo de filme de terror, você vai levar algum susto, vai ver algumas cenas ali, corpo defunto, um corpo aberto, então talvez possa não ser de bom tom ou do seu agrado. Mas caso goste disso tudo, não é uma invocação do mal, que é um filme nota 7, 8 para mim, anota 6. Dá para assistir legal, dá para assistir tranquilo. Se não tiver nada melhor no cinema, porque está passando Avatar, Titanic e Crepúsculo, só filme aí de 20, 30 anos, vale a pena assistir Oferenda ao Diabo. Agora eu não errei, beleza? Então vou ficando por aqui, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações, diga aqui se você gostou, se você não gostou, dê uma outra olhada em outras resenhas aqui de filme, tem vários aqui e vou ficando por aqui. Um grande abraço, aqui embaixo tem vários links interessantes, caso você queira ver. Valeu, fui!